Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Gomes Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, finalmente galera, finalmente chegamos a nossa final do duelo dos inscritos Da segunda temporada do duelo dos inscritos Esse duelo, essa segunda temporada foi muito top galera Foi show de bola demais, foi muito top mesmo Das oitavas e diante o bicho pegou, os times muito truncados, os times muito fortes Um time mais forte do que o outro, time que a gente pensou que não ia se classificar, se classificou Time que era forte, se considerou mais forte ainda né Se permaneceu ser mais forte, estamos chegando aqui pra um duelo de gigantes velho Essa final aqui, essa final é muito tensa, porque é dois times muito fortes velho Dois times muito guerreiros velho Então, galera, eu quero agradecer a todos que acompanharam a segunda temporada do duelo dos inscritos Vocês foram demais, apoiaram bastante Eu peço que vocês galera, como pedindo nos vídeos, no vlog anterior que eu fiz Compartilhe o vídeo aí, clique aí no gostei Clique aí no... pra se inscrever galera Dá uma força pro canal, porque ajuda muito Vocês não sabem o quanto, vai no segundo canal, se inscreve O Instagram do canal galera, tá aberto Vai lá no Instagram, segue a gente no Instagram Quando chegar dois mil inscritos no Instagram, eu vou fazer um sorteio Segue na nova página do Face também Quando chegar dois mil inscritos na nova página do Face, eu vou fazer um sorteio Segue também no grupo do WhatsApp Eu criei um grupo do WhatsApp, pra quem não sabe galera O grupo do WhatsApp tá bombando velho O pessoal tá tudo lá, tá muito legal Tão sempre acompanhando, eu não tenho muito tempo de ficar trocando muita ideia toda hora Mas sempre que eu posso, eu vou lá, dou um salve pro pessoal Tá bem legal, vejo o pessoal se comunicando muito Um ajudando o outro sobre... pra montar o time aí na terceira temporada Tá bem legal, de verdade galera Então vai lá, se inscreve Na página do Face, no... Instagram do canal e no grupo do WhatsApp Tá bem legal Os links de todos eles tá aqui na descrição desse vídeo E lembrando né, que as inscrições da terceira temporada está aberta Quem não viu o vídeo que eu fiz abrindo a inscrição da terceira temporada O link também tá na descrição desse vídeo Clica aqui na descrição e olha E sem mais delongas galera, vamos para o que importa Lembrando também que eu já tô aqui em casa Com a premiação do vencedor Dessa segunda temporada Do campeão da segunda temporada Eu mostrei pra vocês no vlog o que que é Que é a camiseta né Eu já tô, já chegou, já tá aqui comigo E deixa eu ver o que eu ia falar mais Na verdade não tem mais o que falar Boa sorte aos dois Vamos apresentar os dois times, os dois gigantes E vamos que vamos galera Vamos lá, deixa eu focar aqui na gameplay Então vamos jogar como eu fiz o sorteio Pra quem assistiu o vlog sabe Que eu sorteei o time que eu ia jogar no vlog Então vou jogar com o time do Vitor Games O nome desse time aqui é Força Imperial Vitor Games, boa sorte pra você meu parceiro Eu vou jogar com o seu time E vamos apresentar o time dele aqui Ele tem o Yamato Ele tem aqui o Kariya Ele tem aqui o Kirino Akinako na defesa No meio de campo ele tem o Tema O Fei e o Shindo E no ataque ele tem o trio O trio dinâmico né Do... É... Alpha, Gama e Beta né E tem o Tsurugi Então esse aqui é o time do Vitor Games E o nome desse time é Força Imperial Vamos ver contra quem ele vai jogar Que não é surpresa pra ninguém Ele vai jogar contra o time do Alexandro Machado Galera, o nome desse time aqui é Zero Elever É... Boa sorte pra você também meu parceiro Seu time também é muito forte Vamos ver... Apresentar o seu time Ele tem o Shisky no gol Kariya, Kirino, Tobo e Kinako na defesa No meio de campo o Shindo, Tema e Fei Tá bem né Tá bem parecido o meio de campo do time dele E no ataque ele tem a Fran O Endokeno e o Zanaki Esse time aqui é do Alexandro Machado O nome desse time aqui é Zero Elever E vamos para a partida Então já vamos para a partida galera Vamos lá Boa sorte pra os dois Eu sei que vai ser um jogaço velho Um jogaço bem difícil Bem disputado velho Os dois times são muito bons velho Muito bom Como sempre vamos deixar tudo aleatório aqui E vamos para o jogo galera Só lembrando As inscrições da terceira temporada Está em aberta Você tem que mandar o time no vídeo do vlog Que eu fiz no vídeo anterior Do vlog E é isso aí Vamos lá Velho, eu tô aqui Tô aqui em êxtase velho Vamos que vamos E começa a partida Vamos fazer a bola rolar Aqui a Kinako já toca pro Fei O Fei já toca pro Tema O Tema já toca pro Kariya Kariya já toca pro Kirino O Kirino já toca pro Fei Já toca pro Kariya Já vamos pro ataque velho Já vamos pro ataque aqui Já vamos tocar pro Tsurugi Tsurugi já começa a bola aqui Mas já perde pro Tema E eu já dou no meio ali Já consegui pegar Já vamos tentar aqui Fazer alguma coisa Para tentar carregar o nosso TP velho Ah não Sai que bola e tudo Burro Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Não, não, não Boa, boa Já peguei a bola aqui Já vou tentando fazer o drible aqui Já vamos tentar carregar o chute Vamos tentar fazer o nosso primeiro ataque aqui Aqui o Naku Vem ali O Tobu tá ali Eu tenho que ficar ligeiro com esse maluco Eu já vou pro ataque E já vai começar o primeiro ataque Omega Atake Muito da hora essa técnica né velho Gosto demais mano Omega Atake É I-X Que qual é que vai ser velho E gol Abriu o placar 1 para a Força Imperial do Victor Games 0 para 0 É level do Alexandre Machado 1 a 0 Já começamos bem velho Já começamos abrindo o placar aqui Vamos que vamos mano Lá vem ele Agora deu ruim Opa Já peguei a bola aqui Eu já vou tocar lá pro Shindo velho E o Shindo já vai partindo pela lateral Ele já carrega level 2 Ele vai fazer a técnica com o Tsurugi Será? Boa Não deu velho O Kirin usou o Mixed Transfer Lá vai usar a chama né velho Sabia A chama Mas já começamos bem velho 1 a 0 aí Para a Força Imperial do Victor Games Boa Não Mal, mal, mal Ih lá vem Tá longe O chute dele tá bem longe Vamos lá Tá longe Eu não preciso me preocupar muito A não ser que ele emende o chute no caminho né Não Então não emendou não Então vou usar o nosso chute o break né Tecla que eu dei a mata Chute o break Boa velho Puta Mano A final é sempre da hora né velho Não que os outros não sejam né Mas dá um gostinho a mais né Ninguém quer perder e tal Mas tá 1 a 0 velho Mas tá 1 a 0 Não toquei errado Sabia que eu tinha toquei errado Nossa agora virou a festa do Super Sardin Blue Quer ver? Ah não Super Sardin e Rosé Tirando Vamos tema Ai não, não Zanak não Dono meio mesmo velho Dono meio comigo assim mano Dono meio de Zanak Ai caramba Taca, toca, toca Vamos tema Vamos tema Vamos mostrar nosso poder Não tema Perde pro Fein não Ih lá vem Tá longe É level 1 esse chute velho Será que a gente vai conseguir defender? Chuta o break velho Ah chuta o break e defende mano Level 1 velho Chuta o break nosso é level 2 com força total Ih Boa Yamato Yamato no gol é muito top né velho Ele é muito bom no gol mano Ih a bola vai sair Deu ruim Deu ruim nada Deu ruim nada meu parceiro Deu ruim nada Vamos Kinako Vamos mostrar que a gente também é bom no ataque Kinako Vamos mostrar que a gente também é bom no ataque Ah moleque Pega essa Pega essa Fire Tornado Triplo Cash Muito louca essa técnica velho Ih a chama velho Vai diminuir bastante a potência do meu chute É bem capaz do Shitsuki defender esse chute velho Depende do que ele vai usar E tome punch mano Sem Kenshin velho Será se defende E é gol E marca o segundo gol Dois para a força imperial do Victor Games Zero para zero Eleve do Alexandre Machado Dois a zero aos dez do primeiro tempo velho Tem bastante jogo pela frente Mas já abrimos um bom placar velho Já dou no meio aqui dele que eu sou ruim Já dou no meio de novo Ninguém pega a bola dele não é? É isso mesmo? Boa peguei peguei Kirino chegou e pôs o Aiden na casa Ixi Calma Golpe Megaton Top Megaton Top Megaton Não preciso me preocupar muito Vou usar o Shuto Break Shuto Break Deixem nos comentários o que vocês estão achando galera Até agora do jogo velho O jogo tá dois a zero Dois a zero Tamo bem Tamo bem Eita Deu ruim Deu ruim Deu ruim Boa time Mal time Vai 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 Kirino vai Ih deu ruim velho Tá bem perto do Yamato mano Eu não vou arriscar level 2 não velho Eu vou usar o King of Fire velho Chama do Rei Vamos lá vamos ver King of Fire Boa não vou arriscar não velho Jogo de final mano A gente arriscar um level 2 ali Acaba tomando gol de besteira E é complicado né velho Ixi mano E os caras tão vindo com o ataque com tudo Vem tu veloz Vou continuar com o nosso Shuto Break O Shuto Break tá sendo bem efetivo velho A gente não precisa gastar tanto TP por enquanto O chute dele tá vindo bem fraco por enquanto Vamos lá velho Vamos lá Deixa nos comentários o que vocês estão achando da bagaça velho Ih velho Feio é chato demais Rasengan Com força total velho Tá no Super Sardin Rosé ainda mano Super Sardin God né Vai Caria vai Caria vai Caria vai Caria Você consegue Boa Caria Boa Caria Olha o Caria causando aí Aparecendo no jogo velho Boa agora Caramba velho Vai 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 pega 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 Boa time Boa 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 Agora vamos pro ataque Ai vou chutar velho Vou chutar Muito louco Agora é Kakishi meu parceiro Agora segura Omega Taki Muito louco essa técnica velho Passa o copo dessa técnica Omega Taki Com força total velho Kenji estralando mano Mixed Dance Super Sardin Blue Glorificação da Grande Nação E Gol 3 para a Força Imperial do Victor Games 0 para 0 É o level do Alexandre Machado 3 a 0 aos 16 do primeiro tempo Velho o jogo tá muito bom mano Já dou no meio aqui porque eu não posso né Dou no meio aqui porque eu posso né velho Quase Vamos filho Alguém pega a bola do Level 1 Tá de boa por enquanto Coelho Saltitante Tô de boa Enquanto a gente estiver chutando o level 1 Pra mim tá suave velho Vamos usar o nosso chuto break aqui ó Chuto break O Yamato só tem level 2 e level 3 Ele não tem defesa level 1 Puta meu TP diminuiu Agora deu ruim Agora sim deu ruim Começou a festa de Mixed Dance velho Super Saiyajin 3 Que Nakusou o Super Saiyajin 3 Velho cadê meu time mano Eu preciso de alguém pra chutar Boa e agora Ai não velho Não 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 vai dar no meio Cadê alguém? Cadê alguém? Cadê alguém? Tá no meio Hum agora deu ruim Desastro break Ruptura do desastre Emendou aí Nossa velho Canhão divino Velho vai vir força total mano Não sei se o Mokingou Ih só tem level 2 Eu não tenho level 3 velho Chuto break não vai defender mano Esse era o meu medo velho E é gol E abriu o placar o time do Alexandro Machado 3 para a força imperial do Victor Games 1 para 0 é level do Alexandro Machado E tão começando Fizeram o primeiro gol velho 3 a 1 aos 19 do primeiro tempo Eu vou tocar a bola lá Vou tocar a bola pro Boa Shindo Vamos Shindo Oh meu Deus do céu O tema tá pegando tudo aqui Eu tô no meio mesmo Tô nem aí Eu vou carregar o chute Eu vou carregar o chute Por quê? Porque eu posso velho Ai mano tem uma raiva do todo velho Vai passar por mim não Rasenga Boa Boa Toca toca Vem Tsurugi Vem Tsurugi Boa boa Vou carregar o chute Vou carregar o chute Oh Mano A chama Pelo menos ela acabou O mix trance dela agora velho Pelo menos acabou Agora ela não vai Sabia E eu vou dar no meio Vai 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 dar no meio Deu ruim velho Vento divino Lá vem o vento divino Com força total Velho Eu tô sem TP É isso? Não Opa King of Fire Consegui Velho Eu tô ficando sem TP Mano King of Fire Ih Defendemos Ufa Yamato Salvou a gente Yamato Salvou a gente Meu parceiro Ai não O Shindo roubou a bola do Shindo E o Shindo não conseguiu roubar a bola de volta do Shindo Boa 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 Vamos 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 para tipo ataque Vamos Ai não 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 Mix trance Nobunaga Nobunaga Vai ficar assim não 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 Oh meu Deus do céu Deu ruim Deu ruim Vamos alguém Pelo menos Vai 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 Ai lá vem a Fran É golfe É golfe Ele não vai segurar o chute da Fran nem ferrando Meteoro do caos E lá vem a Fran com seu meteoro Nossa mano Meteoro do caos dela é muito forte Tô sem TP Tô sem TP guys Ui Olha o time do Alexandre encostando E é gol E marca o segundo gol 3 para a força imperial do Victor Games 2 para 0 Olha o do Alexandre Machado que tá encostando no placar Aos 24 25 do segundo Do primeiro tempo Velho 3 a 2 mano Esse jogo Velho Essa final promete Só falo isso Só falo isso Mano Não tem ninguém aqui com TP pra chutar Velho É isso mesmo Pela mais Mano Vocês tão vacilando hein Tico Corpo em Megaton Velho Tá me tirando hein Tico Mano Eu confio Eu confio Que a gente consegue Defender Eu confio Mesmo sem TP Velho Eu confio Vai Yamato Vai Yamato E é gol E pata a partida 3 para 0 Eleva do Alexandre Machado 3 para a força imperial Do Victor Games Velho Meu Deus do céu Já empatou Já empatou Velho Olha isso Já empatou a partida Meu Deus Velho Tem uma raiva Desses defensores Esses meio de campo Que fica usando Esse Rasenga Para todo lugar Velho Vamos Vamos Deixa aí nos comentários Galera Que vocês tão achando Da partida até agora Vamos carinha Você tá Meu Deus do céu Aqui é nóis Aqui é nóis Música Velho Eu vou pegar Não vou não Boa 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 Consegui Consegui Vamos Tsurugi Vamos Tsurugi Eu confio Tsurugi Eu confio Eu confio Tsurugi Vai ter que chutar O Turbi tava chegando Tem que chutar O Turbi Velho Despresto Velho Vamos colocar a pressão No Shinsuke Porque senão Velho Florificação Da grande nação Defendeu Não tem como O Shinsuke Ia defender O Shinsuke É o Shinsuke Ai deu ruim Deu ruim Vai vai Boa time Não 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 Mal time Boa Toca Toca Ai sai de perto dele Eu vou disputar Não deu pra disputar Com ele Velho E o tema Roubou a bola da gente Mano Tem as coisas aqui Vocês tão vendo 3x3 Primeiro tempo Velho Primeiro tempo Não vai não Você não vai passar não Zanaki Não vai Névoa profunda Ou é a névoa Agora eu confundi Eu acho que é a névoa Só Toca Toca Boa Dá tempo de mais um ataque Vai diz que sim Ai Tobe inferno Velho Maluco chato Dá tempo de mais um ataque Mais deles Golpe Golpe Megaton Vai mano Volta TP Diz que eu tenho TP Diz que eu tenho TP Tem Tem Mano Tá tensa aqui Velho Quando eu falo Que tá tensa Eles tão acreditando Chuta o break Boa Velho E tá pra acabar O primeiro tempo 3x3 A partida Tá muito tensa Que jogão Essa final Que jogão Deixa nos comentários E acaba o primeiro tempo 3x3 Para a força imperial Do Victor Games 3x0 É level Do Alexandre Machado O jogo tá pegando fogo Tá totalmente aberto Qualquer um time Pode ser o campeão E lembrando Que tá valendo Uma super camiseta Do Inazuma Velho Vamos lá Vamos lá Já vamos começar O segundo tempo Aqui velho O jogo tá pegando fogo Mano Deixa nos comentários Quem é a aposta de vocês Qual que é a aposta de vocês Qual time vai ser o campeão O time do Victor Games O time do Alexandre Machado Qual time que vai ser o campeão Galera Deixa aí nos comentários Antes de acabar o vídeo Velho E eu já vou partir pro ataque Vamos lá Vamos lá Vamos de novo Bomba Vamos ver se ele segura Nosso ataque agora Velho Omega ataque Kakinshin Filho Ou seja Um Omega ataque De força total Velho Sufida mano Que a glorificação Da agredinação Dele defenda E é gol E a gente passa a frente novamente 4 para a força imperial Do Victor Games 3 para 0 Elevem do Alexandre Machado Eita Dei no meio ali Vou dar no meio Eita Vou dar no meio Boa Consegui dar no meio Toca pro tema Sai de perto Sai de perto Mano O Tobe já é chato Normal Agora ele transformado Com Mix Trans Velho Ele fica ridiculamente Ridículo Odei esse cara Velho Ai ai Vamos carinha Deixa passar não Boa mano Meu time é muito bom Velho Zanaki é melhor ainda Ninguém segura o Zanaki Velho Ninguém Pode ir o time todo Zanaki Que não segura Velho Mano Tô sem TP ainda Velho Não acredito Mano Não acaba não Velho A barra dele Aí Sai de perto Eu falei Velho Eu falei O maluco é muito chato Muito chato Velho Ele é um dos defensores Que eu mais odeio É o Tobe Velho Ele é muito raro Vamos alguém pela madrugada Vai Knapp Vai 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 Agora sim Deu ruim Tetsuna Buster Tetsuna Buster Na cara do Yamato Velho Nossa Tem o Shooter Break Velho Não tem um TP Pra usar o King of Fire Velho Vai dar Tô pressentindo Que isso vai dar Muito ruim Velho E Defendemos Velho Não acredito Mano Mano Hashtag Yamato Top Velho Pode subir a hashtag Do Yamato Lá Vê o Kirino Velho Eu acho que esse sim É nevoa profunda Né O nome desse ataque Eu acho que esse é a nevoa profunda Não lembro Velho Tem que Só que eles ficaram com a bola Dá no meio do Zanaki Vai 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 Vamos lá Vamos partir pro ataque O cara chato Velho Dá no meio Dá no meio Oooo Causei 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 Vamos 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 É agora É agora Vamos meu parceiro Vamos Ai Ai Vai Vai Vem Você tem uma jogada combinada Não tem não Será Velho Será que a gente consegue ampliar o placar Ah não Vai não E tobe punch Carro quentinho Velho Vai não Sabia Sabia O esquema é a gente fazer o x Que a gente perdeu Fortíssimo Tá longe Tá antes do meio de campo Então né Mano Mesmo sem TP Será velho Coração das cartas Coração das cartas Nem fudendo E é gol 4 para 0 É level do Alexandre Machado 4 para o fãs imperial Do Victor Games Mano Meu Deus do céu É muito disputado esse jogo Os dois times É muito bom Muito bom Sem querer puxar saco Para nenhum Os dois times São muito bons Parabéns Não é a toa Que estão na final Então vamos Vamos usar nosso poder Aqui O Greifo Vamos fazer Vamos fazer valer Nosso time Velho Espada de fogo Muito louca Essa técnica Velho Essa mano É uma das técnicas Que eu mais gosto Também Velho Essa técnica É muito top E aí Bitou bitou Será velho Mano Mentira 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 Como que ele conseguiu Defender Não 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 aceito Como que ele defendeu O Greifo Mano Não 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 é possível Não é possível Deixa ele nos comentários Velho Tá roubado X que tá roubado Velho É impossível Como ele vai defender O Greifo Mano O Greifo Mano O Greifo Não é qualquer técnica Não É o Greifo Meu parceiro Não 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 Velho Não Tô inconformado Velho Tô inconformado Mano Como que ele defendeu O Greifo Mano Ah não Deixa nos comentários Que vocês acharam Dele defender o Greifo Velho Pra mim tá roubado Pra mim tá roubado Pra mim tá roubado E eu vou passar Com tudo aqui de novo Velho E eu vou com tudo Mano Eu vou ter que chutar Mano Não vai dar tempo Dos outros chegarem Chute comando Zero Three Velho Eu não acredito Mano Ainda eu não acredito Que ele defendeu O Greifo Velho Eu não acredito Bitobi Punch E é gol Toma aí Shisky Chupa Pelo parceiro 5 para a fãs imperial Do Victor Games 4 para 0 É level Do Alexandre Machado Velho Deixa nos comentários Também o que vocês Tão achando Galera Desse jogo Aqui com o Facecam Dessa final Com o Facecam Se vocês gostaram Se não gostaram Se querem que eu traga Mais Facecam Não vai chutar Zanaki Pior que ele vai Velho Agora deu ruim Deu muito ruim Ruptura do desastre Velho Ruptura do desastre Mas eu usei a névoa Diminui a potência Do chute Talvez a gente Tenha uma chance Mano A gente ainda não tem Estou tentando usar Mas não consigo A gente não tem A King of Fire Vamos de chute Ou break mesmo E Gol Empata a partida Novamente Toma lá da cá Velho Eu faço o gol Ele faz o gol Aqui Ele faz o gol Aqui Eu faço o gol Lá E tá tudo empatado Velho 5 para Zero eleva Do Alexandre Machado 5 para o Força Imperial Do Vitor Games Meu Deus do céu Velho 5x5 Aos 15 do segundo tempo O jogo tá totalmente Aberto Eu vou tocar Eita Deu ruim Vamos aqui Alguém rouba a bola Aí Boa Mano Dá no meio Alguém dá no meio Pelo amor de Deus Boa Boa Consegui Consegui Boa Boa Vamos pro ataque Vamos pro ataque Vamos pro ataque Boa Boa Vamos Vai ser Kenshi mesmo Vai ser Kenshi mesmo Vamos chute Normal Omega Ataque E aí Será que a gente consegue agora Se o X Não roubar de novo É claro E ele vem com Mano Kenshi A gente não vai conseguir não E gol A gente conseguiu 6 para o Força Imperial Do Vitor Games 5 para o Zero E o level do Alexandre Machado O jogo tá em aberto Deixa nos comentários Que vocês estão achando De fazer jogo Vocês querem que eu traga Mais partidas Do Inazuma Galera Com o Facecam Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu traga Deixa nos comentários Se vocês gostaram ou não Vamos lá Vamos partir pro ataque novamente Aí vou ter que chutar Velho Vento Divino E vamos com o Vento Divino Com força total Velho Bitobi Punch Sem Kenshi Galera Sem Kenshi Sem Kenshi E é gol E a gente abre Uma tremenda vantagem Dois gols de vantagem 7 para a Força Imperial Do Vitor Games 5 para o Zero E o level do Alexandre Machado Aos 18 do segundo tempo Vou dar no meio Dou no meio mesmo Pra nem Vamos Boa Eu vou para o Ataco Vou para o Ataco O Feio Galera Não esqueça Que a terceira temporada Do As inscrições Para a terceira temporada Do Duelis inscrito Tá aberta Que ainda não viu o vídeo Que eu fiz Abrindo as inscrições Tá aqui na descrição Do vídeo E é nossa vez De chutar agora Velho Ele tá sem TP E ele tá sem TP E é gol 8 para a Força Imperial Do Vitor Games 5 para o Zero E o level do Alexandre Machado Velho 8 a 5 Mano Aos 20 do segundo tempo Velho Será mano Será se conseguir Uma vantagem Que a gente precisava Velho Vou chutar Ai Apertou o botão Eu sei querer Eu sempre faço isso Eu sempre aperto Eu sei querer Galera Também não esqueçam De me seguir lá No Instagram Velho Eu criei o Instagram Para o canal Tá bem legal Não esqueçam também De seguir na página nova Do Facebook E também de Seguir também lá No grupo do Whatsapp Que eu criei Os links de Instagram Facebook Whatsapp Canal secundário E do O que deu ruim E do Ô velho E do canal E do vlog Que eu fiz Abrindo na descrição Tá tudo na descrição Desse vídeo Beleza Mano Na cara Do Yamato Velho Tomara Que eu tenha TP Pra defender Isso Velho Eu tenho Shooter Bank Eu já defendi Uma dela Nessa Nessa Mema Distância Será que eu Defendo outra E é gol E diminui A vantagem 8 para a Força Imperial Do Victor Games 6 para Zero É level Do Alexandre Machado Só lembrando Galera Independente De quem ganhar Os dois times Estão de parabéns Velho Os dois times Estão fazendo Uma disputa Muito legal Velho O jogo Eita Deu ruim Fiz merda Aqui Como sempre Ô meu Deus Vai passar Para todo mundo Mesmo Seu verme Agora deu ruim Muito forte Muito forte A técnica Do CTP Velho Não tem nem o que fazer É só É só Fechar os olhos E chorar Velho É gol Oito Oito para Força Imperial Do Victor Games Sete Para zero Ele é level Do Alexandre Machado Oito a sete Aos vinte e quatro Do segundo tempo O jogo está totalmente Aberto ainda Ainda está em aberto Velho Tem que sair de pé Do Zanac Velho Sai de pé do Zanac Xindo Sai de pé do Zanac Xindo Boa Sai Boa Vamos lá Vamos lá Chuva de Coringas Só lembrando Galera Como eu estava falando Que dependente Do campeão Quem foi o campeão Galera Entre em contato Comigo Lá no grupo Do WhatsApp Vamos ver primeiro Isso aqui Velho Bitobi Punch Com a Kenshin E Defendeu Lembrando Que o vencedor O campeão Galera Entre em contato Comigo Lá no grupo Do WhatsApp Ou lá no Facebook Ou até mesmo No Instagram Velho Mas de preferência Do grupo Do WhatsApp Vamos ver Esse ataque aqui E manda os dados Para mim Nome completo Endereço Completo Para mim Poder estar Mandando a premiação Para sua casa Meus parceiros Nossa Ainda estou sem TP Ele vai empatar A partida Eu não acredito Eu não acredito E é gol 8 para a força imperial Do Victor Games 8 para 0 É level Do Alexandre Machado O time do Alexandre Machado Ele tem uma Ele tem uma disposição Para no final da partida Reagir E acabar vencendo Mas dessa vez Eu não vou deixar não Meu parceiro Eu vou para cima Eu vou para cima Eu vou deixar não Meu parceiro Eu vou para cima Com tudo Não vou deixar Boa Vamos 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 Ai não Velho 7 7 mano Boa 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 Sai 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 de perto Desses caras Velho Vamos que dá Sai de perto Deles Ah mano Não acaba Não Velho Mano Ele chegou Primeiro do que eu Velho O Tobe é muito chato Muito chato Velho Ainda bem que acabou Não Velho Você não vai passar Vamos Como tema Só lembrando Que o campeão Galera Entre em contato Comigo Lá no grupo Do whatsapp Ou pode mandar Também lá Nas outras redes sociais Mas eu prefiro No grupo Do whatsapp Galera E manda os seus dados Completos Para mim Para mim Poder estar Mandando para sua Casa Velho A premiação Velho E está 8 a 8 A partida A partida Eu estou tensa Velho Está tensa Vamos que dá Vamos que dá Eu confio Eu confio Eu confio Cadê vocês Cadê o Omega Attack Eu vou ter que chutar Velho Chute comando 0-3 Velho Está atento Aqui E aí X Qual é Que vai ser Bitobi Punch Sekishi Será E Gol 9 Para a força imperial Do Victor Games 8 para 0 Eleve Do Alexandre Machado Velho Aos 30 Do segundo Do tempo Velho Eu tenho Menos de 1 Minuto Para segurar O placar Velho Para não Deixar Os caras E patar Menos de 1 Minuto Sabe o que é isso Eu vou usar Tudo que eu tenho De recurso Velho Não vou deixar Ele chegar Razenga Boa Velho Galera Deixa nos comentários O que vocês estão achando Da partida Está muito da hora Os dois times É muito guerreiro Muito bom Mesmo E eu vou Partir para o ataque Velho E eu vou Partir para o ataque Com o tema Será 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 Se eu consigo Dar mais um chute Aqui Velho Será E eu vou Vou tentar o grifo Velho Vou tentar o grifo De novo Mano Grifo Espada de fogo Vamos de espada de fogo Se ele defender de novo Eu vou ficar muito bravo Velho Essa técnica é muito forte Para ele estar defendendo assim E aí meu parceiro Mitobi Punch Sem Kishin Sem Kishin É gol Não tem nem como E é gol E agora sim Velho Está definido o placar 10 para a fãs imperial Do Victor Games 8 para 0 Eleve do Alexandre Machado Falta menos de 10 segundos Para acabar a partida Velho Menos de 10 segundos Mano Aí eu vou Ih Não vou mais Passar Velho E acaba a partida E temos um campeão E temos um time campeão Finalmente Saiu o campeão Da segunda temporada Do duelo dos inscritos E foi você Victor Games Parabéns meu parceiro Seu time foi o grande campeão Da segunda temporada Do duelo dos inscritos Seu time já está classificado Para a terceira temporada Também do duelo dos inscritos Ele vai entrar na chave de grupo Também junto com os demais Parabéns para você também Meu parceiro Zero Alexandre Machado Com seu time Zero Eleve Seu time é muito guerreiro Velho A gente fez um gol A gente fez dois Seu time foi Diminuiu Empatou Depois seu time Depois seu time fez um A gente empatou Depois a gente fez um Nossa O time foi Seu time é muito guerreiro Parabéns de coração E parabéns a todos Que participaram Dessa segunda temporada Do duelo dos inscritos Foi muito top Velho Não esqueçam de compartilhar De se inscrever De se inscrever no canal De curtir De deixar um like Galera De apoiar o canal Assista todos os vídeos Não só de Inazuma Galera Vamos fazer o canal crescer O canal cresce Graças a vocês Eu faço de coração Por vocês Então ajuda aí Velho Ajuda eu Cobra Games Brasil Ou seja Thiago A fazer o canal crescer Eu dependo de vocês Galera Pra isso Então Vitor Games Entre em contato comigo No grupo do Whatsapp Seu time foi o Grande campeão Da segunda temporada Do duelo Dos inscritos Meu parabéns Entre em contato comigo Lá no grupo do Whatsapp Manda seus dados Que eu vou mandar A camisa Pra vocês Pra você galera Pra você Vitor Games Pelo correio Manda os dados Pra mim Manda lá no Grupo do Face Manda no grupo do Whatsapp E manda É E manda nos dois Pra mim poder ver se Né Porque tem Sempre tem uns mal intencionado Que as vezes Quer se passar por uma pessoa E não é né Então pra mim Ter certeza que é você Manda no grupo do Face Manda no grupo do Whatsapp E manda aqui também No canal galera No Vitor Games Aqui na descrição do vídeo Pra mim saber Que é você Pela fotinha Pela O seu nick e tal Vou saber que é você Beleza meu parceiro Ou então pode mandar Por e-mail também Pra mim Eu vou deixar um e-mail De contato Aqui na descrição Desse vídeo também Você pode até mais seguro Você mandar por e-mail também Manda tudo que você puder Velho O importante é que você é o campeão Pode comemorar meu parceiro Alexandre Machado Pode comemorar também Seu time é muito guerreiro Seu time lutou até o fim Meu parceiro Seu time é muito bravo Velho Seu time é rapaz No finalzinho Empatou e quase que né Mas não deu Dessa vez Então meu parabéns Meu parceiro A camisa do Inazuma É sua E lembrando Que a inscrição Pra terceira temporada Tá aberta O link Do vídeo Que eu abri a inscrição Tá aqui na descrição Aqui na descrição Do vídeo Também tá Instagram do canal Página do Facebook Do canal O grupo do Whatsapp É só clicar Que já vai ser Direcionado pro grupo Do Whatsapp Também Do Instagram E da página do Facebook Ajuda galera Vamos tentar chegar A dois mil inscritos No Instagram Dois mil inscritos No Facebook Galera E vamos bombar Também o grupo Pô O grupo já tá bombando Do Whatsapp Lá Todo mundo se comunicando Um ajudando o outro Lá Com seus Respectivos canais É Time Um ajudando o outro A montar o time Pra terceira temporada Tá bem top E por enquanto é isso Galera Deixa no comentário Que vocês acharam Se vocês querem Que eu traga mais vídeo Do Inazuma Mostrando o rosto Com facecam Então Muito obrigado Por tudo Vocês são demais Muito obrigado De coração Vou encerrando por aqui Até a próxima Valeu Tamo junto Falou é nóis Eu fui